Música Julinho entende bem que muita gente por aí diz sobre os cachorros Eles são mesmo os melhores amigos do homem Tanto é que o jovem cria 30 deles em Goituba, no interior de São Paulo Amizade que começou a vender títulos Você dizia que muitos desses cães que você tem são de competições de beleza Beleza, isso Esse aqui eu trouxe da Rússia, os pais campeões lá na Rússia também Só que a essência destes malamutes do Alasca se sobrepôs a beleza Eles são cães de serviço que vêm de regiões frias, geladas Eles gostam quando são cenários é como uma brincadeira pra eles Mas até entre estes dóceis animais, existe uma hierarquia Ele é o... Como é que é o Tyler? Tyler! Uh, grandão! E o que ele tem de tão especial pra ele ser o líder? Ele é muito inteligente, ele sabe os comandos pra direita e pra esquerda A parceria entre piloto, também chamado de Mancher Tyler e todos os outros cães deu certo Numa região bem parecida com a da origem destes animais No Chuaia, extremo sul da Argentina e do continente Julinho Casares se tornou o primeiro brasileiro campeão de uma corrida de trenó E olha que Julinho não esperava que fosse tão bom entrar numa fria Bom, aqui nós estamos numa temperatura mais ou menos de 22 graus Por aí, 22 graus Mas você pegou temperaturas de quanto? A gente pegou lá menos 24, menos 15 O mais calorzinho que tava lá era zero, um abaixo de zero Foi o retorno de uma competição muito popular nos países onde tem neve O sled dog, como é chamada a corrida de trenós puxados por cães Foi escolhido esporte de demonstração nas Olimpíadas de Inverno de Lake Placid, Nova York Em 1932 E em Oslo, Noruega, em 1952 E pode voltar em breve A próxima em Sock, na Rússia, 2014 Terá a transmissão da Rede Record Como aqui não tem neve, o treinamento precisou ser improvisado Julinho pegou o triciclo ao invés do trenó E lá na Terra do Fogo, acabou matando um golaço Ele vestiu a camisa 8 Pelo número e time que ele torce O São Paulo ficou conhecido pelos adversários como o cacá do trenó Antes de chegar ao gelo, foi assim Levantando poeira nas estradas de terra Que Julinho foi entrando no ritmo do esporte Ainda desconhecido dos brasileiros Nos caminhos do interior de Boituva Os cães foram ficando afiados para fazerem história Julinho Casares é o precursor de um esporte Nada comum por aqui Foram 5 dias de prova Com 20 km por dia E entre 23 equipes, mais ou menos Que vem da Alemanha, do Chile, da Argentina O brasileiro único era você O único brasileiro era eu Um desafio e tanto para o brasileiro que encarou um esporte perigoso Os trenós chegam a 50 km por hora A esta velocidade, qualquer acidente pode ser tratado Julinho saiu de lheso, mas teve que socorrer uma equipe Eu estava na frente Aí eu estava numa descida Quando eu subi eu vi os cães da outra competidora Que ela veio da Alemanha Vindo sem ela no trenó Aí eu parei meus cães, parei os cães dela Segurei, esperei ela voltar de moto Porque ela, quando ela estava na curva Ela bateu numa árvore Se machucou Agora já está tudo bem, já está melhor Pensando também nos companheiros de equipe Que adoram entrar numa fria Ele montou um canil climatizado Aos 17 anos, Julinho soube dosar o esforço dos animais É um jovem brasileiro, corajoso Foi ao fim do mundo para trazer mais um título para nosso país Na competição do ano que vem Ele já é o homem a ser batido E os brasileiros têm um novo campeão E mais um esporte para torcer E mais um esporte para torcer E mais um esporte para torcer E mais um esporte para torcer